Oi pessoal, hoje vamos falar sobre os diferentes utensílios utilizados na padaria BR Mania. Vamos lá? É muito importante utilizar o utensílio adequado para cada etapa do seu trabalho. O par de luvas térmicas é essencial para manter a sua segurança ao operar o corpo. Usar o pegador de pães demonstra o cuidado que nós temos com a higiene dos nossos produtos. A faca sem serra nós utilizamos para cortar as massas e chocolate. A faca com serra é utilizada para cortar os pães assados, como as torradas, por exemplo. A espátula de polietileno é utilizada para raspar mesas e utensílios sem danificá-los. A peneira é utilizada para peneirar vários produtos, principalmente a farinha de rosca. Estes utensílios servem para manipular as massas. O pincel de silicone utilizamos para pincelar os pães e as massas e também utilizamos para untar as formas e bandejas. O bastão de polietileno e o cortador de massas são essenciais para a divisão e modelagem de algumas massas, como por exemplo o pão caracol. E o bisturi serve para o corte da pestana das massas. Estes são os utensílios exclusivos da confeitaria. E a tigela de inox serve para misturar os ingredientes das coberturas. A espátula de silicone serve para a confeitaria e é utilizada para a mistura dos recheios quentes, suportando alta temperatura. É importante ter bicos de confeitar diferentes para podermos caprichar na decoração dos nossos pães. Perceba que o bico liso e o crespo têm efeitos diferentes e deixam o pão ainda mais atraente. Com o batedor, você mistura os alimentos com muito mais eficiência. Pessoal, o seu cuidado no uso dos utensílios é um dos segredos da padaria BR Mania. Contamos com você! Até mais!